Várias gostosas na garupa da CV, caindo com o funk, respeita caralho O meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra, hoje o progresso canta Tipo o vocal das house, a vida em time left, seu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo Cautela de criança pra brincar de morto e vivo, ó que moleque, easy beat Os olhos que nem mágica, de quinta a domingo, eu criei a pau na máquina O tempo fecha quando os pilantra verás passam no ponte Várias gostosas na garupa da CV, caindo com o funk, respeita caralho Brumce um pouco de adrenalina, beijinho e favela Filão de novela pela rua, quem sabe é deus que me ilumina Quem perde é cobra ou cega O peso de ser simples num mundo de vaidade O sorriso é a medalha de quem pereceu Que quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilantra verão espaçar no ponte Várias gostosas na garupa da CV caindo pro funk Espeita caralho Eu tenho plano contra o lugar de brigar com o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando E que jogada tá um jeito de malandro Ou ouiu-se?